Big Brother Brasil 10 Energia que contagia a seleção brasileira Boas noites e boas vindas No ar mais um campeão de audiência É o Big Brother Brasil 10 O programa nota 10 Aliás, como eu esqueci de dizer anteontem Deixa eu falar logo No paredão em que Eliezer foi eliminado Tivemos apenas 37 milhões de votos Não é brincadeira Ontem à noite Uma fã muito ilustre do BBB Fez a alegria na casa Ela, La Preta Preta Gil Bem-vindos à noite Preta Estão me ouvindo, gente? Babado, confusão e gritaria É, meu amor, é papo É o seguinte, eu canto e vocês repetem, amém? Música minha, né? Vamos dar essa força Vamos lá, hein? Vamos lá Eu vou mandar aí De cabeça relaxada De cabeça relaxada E sem deixar cair Eu vou seguindo na nevada Sai do chão! Eu vou mandar aí Eu vou mandar aí De cabeça relaxada De cabeça relaxada E sem deixar cair Sem deixar cair Eu vou seguindo na nevada Eu vou seguindo na nevada Tudo me oferece, é tudo em espécie Sou devota da paixão Que daí menino É do mistério Mas não tem a grudadão Eu peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro E não quero E não quero Deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão com Deus Nem no passado Nem no futuro Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Ninguém me deu beijo até agora Comigo não beijo Quero beijo Ai, linda Eu quero, né, beijo Mas eu quero dar um beijo Ai, Gerosa Vamos namorar, beijar na boca Beija, Fê Beija, beija Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar na boca Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade Pra dizer mais sim do que não Vocês Hoje o tempo Corre pelas mãos Mesmo Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir E, Gêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Timmy, tem que falar para ela que ela tem que tentar estar olhando para a pessoa. Agora olhou. Pescoço, viu? Como é que pescoço? É o CapiFlock. Nacional CapiFlock. Michel, CapiFlock. CapiFlock. CapiFlock, maluco, maluco. Ava! É por isso que eu bebo. Nossa, mano. Ei, Timmy, dá umas dicas para elas aí. Dá umas dicas. Um, dois, três. Um, dois, três. Parou? Ó, ó. Animado. Vai, Marlon. Um, dois, três. Parte boa agora, vai. Parte boa. Aproveita o CapiFlock, vai. Vai, vai, vai. Vai, que tá no CapiFlock. Nossa, repara agora que vai ser nervoso. Olha ele fazendo homem, olha ele fazendo homem. Ele passou a mão na bunda dela. Talk fiz? Beleza. Tchau. 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 Não é assim que fica zão, senta? É Que gostoso, mas já tanto tempo que eu não sentava assim Por que você tá me olhando? Quero que você tá olhando Pra você Não tô Tô olhando pra você, não tô? Espero que sim Não, porque às vezes eu tento soltar com ciúme Mas quero saber o que você tá olhando O que é tão interessante ali que eu... O que mais interessante que eu A interessante é que é você Não parece Ah é, eu sou mais diferente que você lê Lógico que é Ah é? É Então prova Ah, peraí Não, volta aqui daqui a pouquinho Por que você vai? Eu vou dançar um pouquinho Vai dançar pra quem? Pra você Eu tô em crise com o Sérginho que ele ficou olhando pra você Comigo? Ará Sabe que eu não tenho nada com ele Eu não tenho nada com ele E tinha apenas amigos, Fê Eu não dei mole pra ele Eu não tenho mole pra ele Ele vai falar comigo, você tá dando mole pra ele Eu não gostei disso Entendeu? Eu não dei mole pra ele Ele vai dando mole pra ele sim Tô falando sério, Fernanda Eu juro, só existe você, minha vida Oi? Não enxerga É, então Ele tá Porque ele tá querendo brigar contra o que ele supostamente diz que ele é Mas às vezes ele pode gostar, exato A realidade que ele criou, entendeu? Tá com medo de ver qual é Olha ali Quando você olha pra mim e pensa em quê? Oi? Quando você olha pra mim e pensa em quê? Não, porque quando a gente olha pra mim e pensa em alguma coisa Pensa É uma regra É? É É Pega no cabelo dela, bicho Eu penso em desafio Você pensa em desafio? Eu penso em desafio Eu penso em desafio Que tipo de desafio? Isso aí? Não Se for ela pegando na nuca dela Quando ele olhar pra ti É cheiroso É cheiroso? Tá, pele macia Sexto Sexto Diferente de todos os garotos Nossa, não Estou assistindo muito esse cara Essa vez Ô, Michel, Michel, você que ensinou Eu fiz o quê? Você ensinou ele Então eu vou sair daqui Vou sobrar Tchau Tchau